Mendo meus comentários horríveis de hate Por que a sua vez é desse jeito? Quando eu era criança eu tava andando na rua Tropecei em um balão de gaysay Eu sou calva Eu não sou calva Eu odeio você, irmã do Problems Ponto de exclamação, ponto de exclamação Eu não sou irmã do Problems Ah, isso significa que você não me odeia? Qual é o direito? Direito Qual é a gra... Esse aqui é só uma brincadeira Eu não penso em rincar